Bom, então hoje a gente vai fazer o Haridrakumari, aprender como é que se faz e basicamente o que a gente vai usar é babosa e cúrcuma babosa é a aloe vera e ela tem uma folhazinha que você vai pegar a parte que é com espinho dos dois lados, passar a faca, tira essa parte com espinho aí ela vai ter duas camadas, a camada externa de folha, a camada interna de baixo de folha e uma capa de gel, você vai pegar isso, botar em cima da pia e passar a faca por cima assim, da camada superior, porque a de baixo é abaulada a de baixo está assim, abaulada e aí você vai cortar aqui por cima aí aqui dentro vai ficar uma camada de gel, você provavelmente vai ser só transparente se tiver uma camada amarela, que algumas espécies tem, algumas variedades tem, você tem que tomar cuidado com essa capa amarela eu nunca vi essa capa amarela, mas eu sei que pode ter aí você raspa essa camada com uma colher separa isso e põe num recipiente se tiver amarelo, raspa o gel raspa o gel, o amarelo você só pode usar a externa tá, tá, é muito forte na realidade o que você está me dizendo é para cortar ela, tirar os espinhos, cortar ela transversalmente na parte de cima, só tirar a capa de cima capa de cima e raspa o gel isso, raspa o gel, aí você separa esse gel, uma folha já tem uma quantidade de gel normalmente consistente aí você vai pegar, se você tiver guia é bom você vai botar um pouco na pia de mármore ou num tabuleiro, mas na pia é bom aí você vai jogar a babosa ali por cima e pegar a cúrcuma da melhor qualidade que você conseguir é importante essa parte porque muitas vezes a cúrcuma é misturada com fubá por isso que ela fica baratinha quanto mais amarela for a cúrcuma menos fubá tem nela tá, mas tudo bem, paciência tá, o fubá não vai chegar a fazer mal só vai diminuir o efeito terapêutico daquilo ali e você vai salpicando isso por cima do gel até que ele entre num ponto de saturação como é que você sabe que chegou num ponto de saturação você joga mais pó, aquilo dali não gruda mais só cai, acabou, ponto de saturação você vai jogando e misturando, jogando e misturando, jogando e misturando aí beleza aí você vai pegar isso e vai fazer uma separação dele aí você vai ter várias técnicas, cada um escolhe vai fazer o comprimidinho você vai poder fazer desde pegar isso e enrolar ele em rolinho e partir ou até botar num tabuleiro e depois passar já experimentamos várias e várias formas, tá então, como você vai fazer pra transformar isso em comprimido é uma questão que você vai descobrir qual é a tua melhor forma mas a forma como eu aprendi é você fazer rolinho dele minhoquinha, parte, 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 dá uma apertadinha assim e aí você unta o tabuleiro vai pré-aquecendo o forno não precisa ser um forno alto assim, um forno quente, média quente e unta o tabuleiro com gui depois põe essas pílulasinhas e deixa 2, 3 minutos depois abre o tabuleiro, o forno dá uma chacoalhada no tabuleiro deixa elas todas ficarem com uma coloração mais pra terra menos pro amarelo quanto mais cru tá a cúrcuma mais amarela ela tá quanto mais cozida ela tá, mais terra ela tá repete essa última parte até 3 minutos de forno você dá uma olhada aquilo dali começou a dar uma dourada você abre porque 3 minutos de cada forno é completamente diferente você dá uma dourada aí dá uma chacoalhada pra ela virar certo, entendi e depois e qual é a cor que ela tem que ter? ela vai sair do amarelo e vai chegar cada vez mais perto de uma cor terra tá, então ela pronta é mais pra terra isso e aí, quando você for guardar ela você pode guardar num vidro de plástico ou num vidro de vidro mesmo só que o mais importante é que aqui dentro você põe algodão tá aqui ó tem algodão entendi aí sempre que você for usar você pega olha só como é que é a cor disso daqui ah, isso é ele é que bonitinho e assim isso daqui tem gosto de terra dá pra até você comer não tem problema não e é pronto, tá certo tá, aí ela só tá, vai, falha então onde eu encontro essa aloe vera a curcuma acho que na casa a aloe vera você compra é melhor comprar no herborista tudo que você puder comprar no herborista é melhor e tem aloe vera lá? não, aloe vera você compra na feira tá hum, tá é um negócio razoavelmente fácil de achar nas feiras não tem problema não e o curcuma tem no herborista? o curcuma tem no herborista tá agora é sempre bom quando você vai na feira conversar um pouco com o feirante ver se ele tem mais ou menos o melhor é comprar com aqueles caras que vendem erva na feira eu sei normalmente isso é é mais apropriado tá então esse Haridrakumari ele tem uso tanto pra regular o sistema hormonal feminino quanto pra regular o sistema digestivo das pessoas e quanto pra regular o metabolismo da pele o que varia é a posologia quando a gente quer pra uma coisa de pele a gente come duas horas depois da refeição que é quando o Viana tá funcionando mais quando as coisas estão indo mais pra periferia quando a gente quer mais pra digestão a gente come durante a refeição mais pro final da refeição que é quando o Samana tá mais atuando que é quando esse Prana tá funcionando melhor quando a gente quer mais pro sistema hormonal a gente toma antes da refeição porque é quando o sistema tá mais disponível pra isso tá e aí isso vai variar entre uma duas e em casos extremos até três pílulas porque isso daí também é um dos suplementos ayurvédicos pra situações de câncer mas aí já é um papo mais uma posologia que precisa de outras coisas tá o tempo de fazer isso dependendo da quantidade que você for fazer vai ser mais ou menos uma hora pontos importantes seu liquidificador ou qualquer coisa sua mão vai ficar amarelo alguns dias não é bom usar luva mas se isso for uma coisa que vai te incomodar muito é bom assim ter noção de que tua unha vai ficar amarelinha de repente usa um esmalte amarelo durante um tempo pra dar uma disfarçada mas quando você for guardar isso tem que ter necessariamente algodão tá o ideal é você fazer um pote com bastante algodão e tirar desse potão grande e botar em potinhos pequenininhos tá bom? tá então muito bem é isso é super barato pra você fazer com uma folha com cúrcuma deve dar sei lá 10, 15 reais e dar uma quantidade provavelmente aí umas 100 a 200 pêlucos tá bom? o que deve durar mais pelo menos um mês e tal não é muito bom deixar isso mais do que dois meses é quanto mais fresco tiver a erva que você tiver e quanto mais próximo for o uso mais efeito terapêutico tem tá? usar com água morna é tomar com água morna é bom porque melhora o metabolismo tá bom? tá muito bem vamos nessa amastê shantiii shantiii